E aí pessoas, hoje trago aqui o meu convidado lindíssimo, nossa pra onde eu aponto, aqui pra cá, Marcelo, nosso querido telinho McFly Uuuuh, é o Will, e aí galera E aí cara, seja bem vindo aí ao canal mano, acho que é a primeira vez né, eu acho que é a primeira vez É verdade Porque às vezes a gente gravou um bagulho, mas não foi do Party Animals lá Sim Mas enfim, foram várias promessas e é a primeira aparição É a primeira aparição, e a gente vai comentar aqui sobre WandaVision, sobre a temporada em si Sobre o que a gente achou da série E aí eu já começo perguntando pro Telo, por mais que eu saiba mais ou menos a opinião dele Tipo, se ele gostou, se você gostou da série, Telo Tipo, se você, se ela te decepcionou, se ela te surpreendeu, qual que foi o seu sentimento Porque assim, tem uma coisa que eu e você era diferente sobre essa série antes dela estrear Eu tava com muita expectativa e você não tava com expectativa A gente tava assim no começo, lembra? Verdade E aí mano, como que foi a série aí quando você começou a ver você que não tava com expectativa? Cara, eu não tava com expectativa porque eu achei interessante a ideia Eu falei, mano, pode ser legal, pode não ser não tão legal Porque pelo menos no começo da série assim, eles deixam, pelo menos nas coisas que vinham antes e tal Falar assim, mano, vai ser uma série que vai fazer referência a um monte de série antiga E tipo, é isso, eles não explicaram muito Achei no começo assim, e isso eu achei legal Por isso eu falei, putz, sei lá, a ideia é interessante, mas pode ser legal, pode ser tipo qualquer coisa Só que daí você vai assistindo os episódios e vai ficando, pelo menos o começo eu acho melhor A maior parte da série, de longe assim, de longe porque é muito interessante, é muito interessante porque No começo eu acho que eles misturam bem isso de, tipo assim, é a série com referência a coisa antiga e dá umas pequenas pistas assim, tipo de mistério Meio que, acho que bastante dessas séries assim, eu não sou um cara que assistia Lost, assistia essas séries que tem um mistério que o pessoal fica comentando Mas imagino que seja muito assim, tipo, mano, aconteceu uma coisinha lá, daí você fica discutindo, só que vai seguindo E aí isso foi aumentando pra mim, né, ao longo da série E, mano, o saldo final foi muito positivo Eu achei, por ser a primeira série que eles escolheram, o do Disney Plus, da Marvel, eu achei excelente Porque é um bagulho totalmente, não totalmente, mas depois a gente vai discutir isso Mas eu achei muito fora da curva das coisas que eles faziam Total, é No cinema, porque, querendo ou não, a Marvel tem uma fórmula que, apesar de ser uma fórmula, tipo, agradável É sempre divertido, mas já, querendo ou não, cansou depois de muitos filmes assim Dez anos, né, cara? É, então, dez anos de filme e, querendo ou não, a maioria dos filmes tem uma fórmula muito parecida que dá certo Assim, que é um filme até que, às vezes, não é tão legal, mas ele, você sai, tipo, entretido, né Você sai, assim, fica divertidão na parada E o WandaVision, não, é uma coisa totalmente diferente, assim, até em termos de série, de TV Apesar que no final ele tem umas coisas meio clichês de filme da Marvel Mas, mano, eu achei muito da hora, assim, eu fiquei feliz, fico feliz se eles não fizerem uma segunda temporada Porque daí já acho que vai estragar tudo Eu acho que fica, não estragar tudo, mas fica meio sem sentido ter outra temporada, assim Pelo menos vendo o panorama de agora, né Talvez eles tenham uma ideia melhor, assim, no futuro Mas não fica, mano, eu achei muito, muito bom, mano Eu achei, e é engraçado porque acho que as pessoas foram ficando no hype pouco a pouco também Porque no começo tava, a galera queria ver, mas, mano, eu achei que chegou na metade E tava mó hypezão na internet, ela virou a série mais assistida de atual, né Eu falei, caraca, mano, o pessoal realmente tá pirando na parada Então, eu achei o saldo extremamente positivo Eu acho que, inclusive, se as pessoas não viram, eu acho que vale muito a pena ver Eu acho só, o único porém de você for a ver agora Eu acho que você tem que ter um background de filmes da Marvel É, isso é uma questão, velho Porque é muita coisa, é muita coisa, tipo Pequenos detalhes, assim, que você tem que sacar Mas, fora isso, extremamente positivo Mano, eu fico feliz até, Will, se eles seguirem por esse caminho na nova fase da Marvel, assim Porque eu não sei quem eu ouvi falar, mas eu já ouvi falar Que vai ser mais focado nas séries, essa nova fase, assim, do MCU E, pô, se for série assim, vai ser muito da hora Série diferente e tal Eu também acho, aqui o Telo, ele falou, e ele não deu spoiler até o momento A gente não deu spoiler, esse vídeo vai ter spoiler Só que a gente ainda não vai falar sobre spoiler Porque eu quero falar Que, assim, eu concordo muito com o Telo A gente vai entrar no spoiler quando a gente for falar dos episódios aqui Mas eu também acho que foi um bagulho bem fora da curva Tem uma cena que eu lembro de nós dois, Telo Quando a gente foi assistir o Doutor Estranho no cinema Que a gente saiu feliz pela forma que ele derrotou o vilão Que não foi uma forma... É, verdade Normal Exatamente, a gente falou, a gente saiu do cinema amarradão Falo, nossa, foi diferente dos outros filmes e tal E aí, assim, quando eu vi, igual o Telo não tava com expectativa Ele foi ver e acabou gostando muito E foi ficando com expectativa pros próximos episódios Depois que você viu os dois primeiros lá E eu tinha expectativa pra série E ela não só atendeu a minha expectativa Como ela foi além, sabe? Porque o que me fez ficar com expectativa pra essa série na real Foi exatamente saber que ela ia ter esses negócios diferentes Ela não ia ser uma série igual seriado de TV normal Ela ia ter episódio em preto e branco Ela ia ter episódio de sitcom Então, isso me fez querer ver a série Porque eu acho que uma coisa que as pessoas, elas não param pra refletir É que, cara, a gente tá tendo uma série de personagens, de super-heróis Tipo, que é uma sitcom em preto e branco Em alguns episódios Que é uma sitcom dos anos 70, dos anos 80, sabe? Com aquela linguagem e tudo mais Então é muito diferente E depois de 10 anos, claro que a gente continua gostando Das coisas do MCU Claro que no futuro vai ter muita coisa na mesma fórmula Que vai ser muito da hora Mas eu acho que é muito necessário Que nessa fase Não seja todas as coisas que tiver do MCU Na mesma fórmula, sabe? Porque se tudo for naquela mesma fórmula dos 10 anos Eu acho que vai ficar muito cansativo Então, por exemplo Eu tava com muita expectativa Quando o Doutor Estranho 2 Tinha sido anunciado de início Que ele ia ser um filme de terror E tinha sido contratado um diretor de filme de terror Pra fazer o filme Só que eles mudaram Agora eles contrataram um diretor Que é mais de filme de... De super-herói mesmo E tal E... Você tá me ouvindo bem agora? Tô Eu só desliguei o ventilador ali pra ficar melhor Aí, tipo assim Eles contrataram um diretor agora Que faz filmes de terror também Mas já falaram O filme não vai ser tão de terror E eu me decepcionei um pouco Porque eu acho que essa... Eu acho que com o WandaVision Eles deveriam abrir o olho De que isso de... Fazer uma coisa totalmente fora do padrão É uma coisa que pode ser muito positiva pra eles Porque já tem algumas coisas assim Fora do universo do MCU, né? Então, por exemplo Deadpool É um filme que as pessoas gostam muito Ele é um filme de super-herói Mas ele é um filme bem diferente É um filme que abre a quarta parede, né? Que é a linguagem do personagem e tal Tem o filme do Coringa Que basicamente não é um filme de super-herói, sabe? Tudo bem que o Coringa não é um herói Mas eu tô falando assim Praticamente não é um filme de universo de super-herói As pessoas gostaram muito Então eu acho que aí tem uma fórmula De uma coisa que pode dar muito bom Porque eu acho que o saldo foi muito positivo Sobre o WandaVision E agora a gente vai ter spoiler Porque eu quero falar dos episódios E aí novamente vou puxar o gancho pro Telo falar E eu sei que eu tenho a mesma opinião que ele Que eu, o Will Diferente de muitas pessoas Os meus episódios preferidos São exatamente os primeiros Que são os episódios que não tem tanta coisa Do MCU, assim E o Telo tem a mesma opinião e tal E tipo Eu queria saber do Telo Do porquê, Telo Os primeiros episódios Aqueles dois episódios em preto e branco Depois o outro que não é em preto e branco Mas ainda é bem parecido Assim, porque você, tipo É os seus preferidos Mais do que os depois, sabe? Sim Mano, Will Porque eu achei divertidíssimo Mano, é muito divertido a parada, mano Primeiro porque Primeiro que o Wanda e o Paul É Paul Benny, né É, Paul Benny É isso mesmo, Paul Benny É, isso aí Se tiver errado o pessoal corrige a gente Mas é E a Elizabeth Olsen Mano, eles são Mano, excelentes atores Muito bons atores Porque Apesar que ser comédia Parece Parece fácil Mas não é tão fácil fazer Ainda mais você tentando fazer uma série Parecida com uma série antiga Mas eles entregaram muito bem Coisa que eles não tinham Espaço Só que Mano, eu acho Eu achei os primeiros episódios divertidíssimos Ainda Will Porque lembra que nem tinha teoria direito Assim A gente nem tava ficando No hype A gente só tava rachando o bico da parada Porque Eu achei que no começo assim Não fica tipo um negócio Ah, tem uma coisinha ou outra Mas não fica um bagulho mistério Você assiste a uma série leve É tipo Se você vê as séries antigas mesmo Jeannie ao Jeannie Essas séries que eles fazem referência Eu lembro mais do Jeannie ao Jeannie Assim Eu não lembro tanto das outras Mas São séries que você Cara, você assiste tipo Trinta episódios E você não percebe Tipo Tem que passar Porque cada episódio é um caso Você vai indo assim E tal E eu acho que começa assim Pelo menos os três primeiros episódios Assim Eu não lembro a numeração E é muito divertido Porque você até Tipo Beleza Ah, tem uma parada ali da Marvel Você quer saber o que vai acontecer Mas eu Na minha opinião Tipo Você não é tão foco Você nem liga assim Ah, beleza Tem um mistério que eles vão resolver E você vai indo É Tanto que eu acho que Nesses primeiros episódios Assim Um episódio que dá uma caída Assim É o episódio que tem Muito Muito da Monica Rambeau E pouquíssimo da Wanda E do E do E do Do Visão lá Que eu acho que o episódio Tipo assim É um episódio que é praticamente Um filme da Marvel Assim que tipo Beleza, você entende Tem umas coisas legais Assim do outro universo Mas aí já tipo Ah, beleza Mas cadê Aquela parada Porque eles seguem Eles Eles tinham a ideia Eles tem, né Pelo menos na maioria De seguir um Tem um período de comédia Assim Ah, esse é o período Tipo Anos 60 Esse aqui é o período Anos 70 80 90 2000 E quando eles Abandonam isso Eu acho que dá uma Eu não digo que dá uma caída Mas eu acho que Perde a identidade Assim Porque daí fica muito Tipo Ah, beleza Esse aqui é um filme da Marvel Como eu faria um filme da Marvel Se fosse uma série Saca Aham E No começo não é isso No começo é uma série Que faz referência A outras séries Tipo Quase como uma homenagem E faz sentido, né A partir do Você vai assistindo Faz um sentido, né Ter essa coisa de contar A partir de séries Assim E é uma linguagem Achei da hora Mas eu acho que Pra resumir É porque eu acho muito divertido Os primeiros episódios Ter um bagulho de comédia Da hora Não é um bagulho bestão Assim É um bagulho Caraca É um bagulho Que se eu colocasse Minha mãe pra assistir Ela super se divertiria Com o episódio do Círio Porque ele Tá embriagado E faz Mano, é muito engraçado Aí você fica Mano, a paradinha é boba Mas é mó legal Mano, a paradinha da hora Quando ele tá Daí cria umas situações É De tipo assim Eles descobrirem Meio que O pessoal da cidade Ah, tô numa série Começando a descobrir as coisas E fica um Uma parada Divertida assim Porque Por isso que eu acho Que o começo da série É o ápice É muito bom Tanto que Por isso que o pessoal Acho que achou bem Divertido assim Eu acho que foi Acho que foi a medida certa O começo da série Entre tipo assim Diversão Coisa nova E tipo até Essa parada de filme Da Marvel Tipo Ah, ainda é uma coisa Da Marvel Sim Eu acho que é meio isso Cara, uma dica Que eu tenho Por mais que eu acho Que quem estiver assistindo O vídeo aqui Não vai estar se preocupando Muito com o spoiler Nesse momento Mas cara Se eu pudesse dar uma dica Pra quem ainda não viu É você ir Tipo assim Sabendo que é uma série Sobre a Wanda E o Visão E sobre outras coisas Sobre luto Sobre essas outras coisas Não vai esperando Muita coisa do MCU Não vai esperando Muita coisa do multiverso Não vai esperando Que você vai ver Os X-Men Ou Quarteto Fantástico Ou qualquer coisa assim Porque eu acho Que essa é a melhor forma De você curtir a série E assim como o Telo Eu também gostei mais Dos primeiros episódios Exatamente pelos motivos Que o Telo falou E assim É... Eu acho que uma coisa Que muitas pessoas Não, na minha opinião Não apreciaram É cara Realmente você vê Que você não Você já teve muito do MCU A gente já viu o Visão E a Wanda Em diversos filmes Então agora A gente poder ver eles Numa... Digamos assim Numa... Eu não sei qual que é exatamente A palavra Correta pra usar Mas numa ótica diferente Sabe? A palavra ótica seria essa Numa ótica diferente Porque é aquilo, né? Os super-heróis A gente sempre tá vendo eles Enquanto eles estão em luta Quando eles estão em batalha E quando eles estão ali Querendo salvar o universo E tudo mais Mas e os momentos Que eles não estão fazendo isso Sabe? Então tudo bem O Visão ali tá morto Mas a gente tá vendo Tipo a Wanda Como que ela vive Sabe? O Visão Como que ele vive É... Os personagens Eles foram muito aprofundados É... Uma coisa que eu acho Um grande mérito da série Assim É que nos primeiros episódios Que ela tem esse... Esse jeitão de comédia E tudo mais Ainda assim Você não sente Que tipo Elizabeth Olsen E o Paul Bettany Eles estão fazendo Outros personagens Eu assistindo Eu vi a Wanda Que eu conheço da MCU Eu vi o Visão ali Só que mais ricos Do que eu já vi Sabe? Em questão de camada Assim A gente vê outras coisas deles Então eu acho Tipo que isso já é uma coisa Que faz muito a pena Valer a série Porque Ver esses personagens em batalha A gente vai ver ainda Muitas vezes A gente já viu E a gente vai continuar vendo Aí conseguir ver Esse outro lado Mais humanos deles Sabe? O lado deles lidando Com o trabalho Lidando com O relacionamento E tudo mais Essa parte Eu acho incrível E aí o que eu acho Que as pessoas Os fãs mesmo Eles são muito emocionados Sabe? Fã de universo da Marvel Universo super heróis No geral Eles são muito emocionados Porque eles querem Menções ao MCU Então por exemplo Os dois primeiros episódios Praticamente não tem Uma menção Ao MCU Assim Ainda assim Você tá vendo Não é que esses dois episódios Sejam descartáveis E eles não agreguem nada Eles agregam Porque eles vão colocando mistério Tem aquele episódio preto e branco Que tem um helicóptero colorido Vai desenvolvendo os personagens A gente vai percebendo o negócio Que ela tá escondendo as coisas Do visão ali Então Isso tá andando Só que muitas pessoas Não gostaram dos primeiros episódios Eu digo assim Quando eu vejo os argumentos das pessoas Porque geralmente O argumento dessas pessoas São que Ah Não Não teve nada ali Da MCU Um episódio não sei o que e tal E as pessoas gostaram muito Do terceiro O terceiro episódio É o episódio Pro Tela lembrar É o episódio que no final dele Ela vê o visão Com Morto Sabe Com aquele buraco na cabeça E Ela joga a Monica Rambeau Pra fora Do 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 Westview ali Ah sim Então esse episódio É um episódio que tem bastante É Já mesmo Você já vê a coisa mais séria Você já vê ali Do que vai acontecer E coisas que vão influenciar No MCU E ok Só que eu acho que Isso pode ter estragado A A experiência de algumas pessoas De ficar esperando Tanto do MCU Assim sabe Eu acho que se você Tivesse assistido Mais Sei lá É Apreciando o que essa série fez Uma coisa que eu gostei muito Que eu conversei com o Telo Que eu assisti O Making of Da série que saiu no Disney Mais Que se chama Acho que é Avante Marvel Avante MCU Um negócio assim E saiu o primeiro episódio lá Que é de WandaVision E mostra que eles não Quando eles foram fazer Por exemplo Esses episódios que São No formato de sitcom São no formato de séries Do ano 50 60 70 Eles não quiseram fazer Uma paródia Eles quiseram fazer Que a gente sentisse Que é uma obra Daquela época Então os efeitos São feitos dos efeitos Daquela época Eu não sei se você vai Lembrar Telo Mas nesses episódios Em preto e branco mesmo Tem uma hora que ela Tá com objeto E ela vai fazer sumir o objeto E não é com um efeito Eles não colocam um efeito De hoje em dia Que é ultra realista É tipo assim Você vê que a imagem Tá pausada E depois Despausada Sem o objeto Igual era feito antigamente Sabe É É um corte É um corte Eles chegaram Até meio tosco Hoje em dia Na época não era Na época era o recurso da época Hoje em dia Até meio Pode ser meio tosco Mas porque os criadores Fica meio que brincando Fica meio que brincando E zoando com aquilo ali Não a gente sente Que é um produto Daquela época Claro que a gente sabe Que é mais evoluído E tal Mas isso eu já achei Muito legal também E assim Eu claro que a série Ela tinha que ter Coisas de MCU Porque né Ela tá querendo fazer Tudo da Marvel Faz o universo andar Mesmo que seja uma coisa Que tenha poucas menções Ela faz o universo andar E tal Mas assim como Telo Eu também fiquei Os episódios que eu menos gostava Mas eu entendi Que eles eram importantes Mas o que eu menos gostava Era exatamente Esses episódios Que iam mais Pro estilo de Universo da Marvel Mesmo e tal Inclusive Dentro dos episódios Que eu gostava As partes que eu menos gostava Era as partes Daquele núcleo Telo Da galera que tava Lá do lado de fora Que era o núcleo Da Monica Rumbull Da Darcy Do Jimmy Sword né Exatamente O núcleo da Sword A nova Shield É eu queria voltar Pra Citicon sabe Eu queria voltar Pra aquele formato Eu achava muito engraçado Depois tem outro formato Que é o formato mais Do The Office O Mother Family ali Que eles falam Com a quarta parede E tudo mais E isso eu achei Muito incrível E tudo mais Mas assim Tendo falado disso Do que a gente achou Da série Eu queria falar assim Agora conversar aqui Com o Telo Sobre o que que Essa série traz A gente falou Do que a gente gostou Do que a gente não gostou Mas o que que Essa série agrega E no caso Não quero dizer da MCU Pode ser aos personagens Porque pra mim O que essa série Agrega muito É aos dois personagens A Wanda e o Visão Acho que a série Agrega muito Acho que a gente Vai ir no cinema Gostando muito mais deles Do que a gente já gostava E como ela mostra ali Os sentimentos Daquele personagem Sobre o que eles estão passando Onde eles chegam E tal Então você Telo Pensando nesse aspecto O que que você acha Pra você que Quando você terminou a série Se você pudesse pensar assim Não sei se você teve tempo Pra pensar sobre isso Mas o que que a série Você acha que ela agregou Assim Aos personagens Ou ao universo Sei lá O que que você acha Que mais foi positivo Que agregou Mano Eu acho que tem uma parada Que Eu acho que Alguns Ultron Só que cara Eles são Beleza São poderosos E é isso aí Não dá nenhuma Profundidade Pra eles Assim É Não que eles sejam Descartáveis Mas eles ficam Meio que os dois Assim no universo Marvel Ficam tipo assim Ah eles existem Sei lá Como é que você não entende Por que eles Colocam eles E tal E eu acho que a série Primeiro que ela dá Profundidade Pra Wanda Mas é uma boa Profundidade Tipo assim Não que os outros Sejam ruins Mas eu acho que Com a série Em si Parece que é uma Apresentação de um personagem Apesar de já conhecê-la Parece que é uma nova Apresentação de personagem Porque E muito E muito boa Assim Porque a gente sabe O pessoal que gosta mais Que é antenado Nos filmes da Marvel Sabe que a Wanda É muito poderosa Porque mesmo que você Não leia quadrinhos Você vai Tipo Procurando conteúdo No YouTube Você saca Que o pessoal fala Mano A Wanda É muito foda Ela tem Tem um arco dela Que ela faz isso E tem a parada aqui Dos mutantes E tal Tem um monte de coisa Que ela meio que liga Então o pessoal Que é muito mais fã Sabe que ela é muito poderosa Que ela não é só Tipo a mina que Solta uns raios Vermelhos Que na real Até o filme Do Ultimato Era isso né Que ela solta uns raios E você nem sabe Por que ela controla A mente dos outros Você sabe que ela Tipo tem uns raios Que faz alguma coisa É confuso né Os poderes dela É muito confuso Você sabe que ela Tipo faz Tipo quando ela pega O Thanos lá E é uma cena Mó legal Que ela faz Mas tipo tá Beleza É uns raios lá E você não saca muito E acho que a série Deu uma profundidade Pra ela E provisão Pro relacionamento Dos dois Que é excelente Assim você se importa Muito mais com eles Agora do que Você se importava antes E eu acho que Mais filme da Marvel Mas é muito bom Que é bem legal É bem bonito O final da série É lindo Assim É bem mais lindo Eu acho que o ápice Do episódio É bem mais essa discussão Do que a luta em si Total Porque a luta Tipo beleza Mas A despedida Mais uma despedida Agora dos filhos Também Apesar de ser gerados De uma forma Meio estranha Ainda assim É É forte Eu acho que a Marvel Ela consegue com isso Ela consegue Pisar em assuntos Bem sérios Assim Não sei se ela vai fazer Isso nos próximos Eu acho que não Mas se ela falar de luta Eu acho uma coisa Tipo Importante Acho que é bem maduro Personagens da Marvel Eu sinto que É Eles são bem divertidos Assim Tipo Tipo Tirando Pantera Negra O Pantera Negra Até o Pantera Negra Ele é bem divertido Mas o Pantera Negra Ainda tem uma coisinha ali Meio que assim Tipo Falando de uns temas sérios Mas ainda assim Bem divertido E eu acho que o WandaVision Não Eles falaram de um tema É Que as pessoas Meio que não querem falar Porque é triste Mas é bem importante Como você lida com isso Acho que até as formas De que várias sociedades Tem como relacionar Com o luto Quando o WandaVision Fala É uma frase Até que Eu acho lindo O que é o luto Se não o amor Que perdura Que frase É linda essa parada E fala meio que sobre isso O Will no final das contas Quando ele começa Começa como uma Bela brincadeira Assim Mas depois Eu acho que fala Assunto sério Eu acho que é um valor Assim que eles Não sei se eles pensam nisso O Will no futuro Mas eu acho que seria algo Que seria bem interessante De ver no MCU Ou ser uma coisa Tipo Pode ser divertido Mas pode ser uma coisa séria Assim É Eu acho É Eu acho que O universo Eu não sei se Essa é a ideia deles Mas eu acho que eles Estabelecem também A Wanda como um personagem Bem forte Assim Bem que Essa nova fase do MCU Com realidade É Múltiplas realidades Uma coisa Um pilar bem importante Assim Eu acho que meio que Deixa marcado E assim Eu até achei legal Que eles não colocaram O Doutor Estranho Porque vai ser outra parada Dele Então Beleza A Wanda Ela faz isso Olha como que ela é poderosa Ela tipo Beleza Deu uma conclusão A série Assim Não ficou nada em aberto Apesar de ter a cena Pós-créditos Assim Mas é assim Cara Tipo Ela pode fazer isso E ela Tipo Vai ser assim Então eu achei Interessante por causa disso Acho que estabelece Coisas boas Cara Pro futuro Que eles podem usar Assim Que não pode ser Porque eu imagino Assim Não sei se eles vão querer Te fazer o Vingadores A gente já teve 4 Vingadores 5 Jovens Vingadores Sei lá Não me parece interessante Sabe Sim Sei lá Eu também Telo Tipo Uma parada Assim que Que eu senti bastante Sobre os personagens E tal Porque por exemplo Igual você falou Quando a Wanda e o Pietro Aparecem assim Eles são fortes E tal Mas beleza É isso E ali você até vê No Ultron ali Que ela tem algum trauma Alguma coisa Porque tem aquela cela dela Com o gavião arqueiro ali Que ela tá com medo E tudo mais E ele dá um conselho pra ela Alguns outros momentos Você percebe No MCU Que ela tem Um outro probleminha ali Mas é uma semente Que ela foi plantada E que até então Ela não tinha dado nada Sabe E eu acho que WandaVision Ela pegou essas sementes E ela transformou Tipo Realmente fazendo uma Paralelo aqui Numa árvore Muito foda Sabe Porque Existia essa semente De que a personagem Ela tinha alguns problemas Mas assim Ia ficar sempre isso Sabe A gente ia saber Ah ela teve alguns problemas Mas o que que foi E aí tipo Mano A gente conseguiu ver Como que Até o episódio lá Que o episódio Que por mais que ele seja Mais parecido Com o formato Aí do MCU O episódio Que fica voltando Pro passado dela É um episódio Muito bonito Cara Porque você vê Que ela vivia Numa zona de guerra Ali sabe Imagina Pra qualquer pessoa Viver numa zona dessa E ainda mais você Sendo criança Tipo Aquela Se é a realidade Que você conhece Sabe Então ela teve uma vida Muito difícil Depois Ela e o Pietro Ficaram presos Lá Pra ser usados Como armas E tal E aí quando ela Começa A digamos Se dar bem Na vida Assim Que ela tá ali Junto com Com visão Ela já tinha perdido O irmão Inclusive Quando ela tava Com visão Ela já tinha passado Por um outro trauma Que é perder o irmão Que é um irmão Que eles são gêmeos Imagina Eu acho que perder Um irmão Com certeza É uma coisa horrível Imagina você perder Um irmão Que você é gêmeo Que você nunca Não o conheceu Sempre fez tudo Com ele Então ela perdeu Um irmão ali Que é gêmeo E depois Quando ela começa A ficar com visão E enfim A conseguir fazer Digamos a vida Dela andar ali Ela perde ele também E aí tem um ponto Que eu acho muito legal Que você assistiu O Logan Né Telo Assisti E eu acho que Cara O Logan Ele faz uma coisa Que a gente vê Ele explora Um tema Que a gente vê Aqui no WandaVision Que é o seguinte O que que acontece Quando um super ser Ele tá Ele tá passando Por alguma dificuldade Ele tá a ponto De quebrar O que que ele pode Causar no mundo De pessoas Que também não tem Culpa daquilo Sabe Então por exemplo Quem acabou Com os mutantes No Logan Foi o professor Xavier Porque ele assim Como qualquer pessoa Ele tá tendo Uma doença degenerativa E ele não pode Controlar isso É uma coisa Que todo mundo Tá sujeito a fazer Mas o que acontece Quando um cara Que consegue Controlar a mente Basicamente do mundo todo Ele entra Numa situação dessa Que ele não tem Mais controle do que ele faz E aí ele nem sabe Daquilo sabe Então uma coisa Que eu gosto do Logan É que todos os filmes Do X-Men Sempre foi um filme De luta Sempre foi um filme De super herói E ele nunca aprofundou Muito E os X-Men No quadrinho Eles são outra coisa Os X-Men Eles são muito sérios Eles exploram muito O lado humano Dos personagens Assim sabe O lado de sofrimento E tudo mais Então até o negócio Do preconceito Nos filmes dos X-Men Por exemplo Os outros Você só vê Aquelas placas de No mutants No mutants Não sei o que Mutantes Aberrações E tal Mas você não vê Tipo realmente Ele sofrendo Com isso Sabe Você não vê Tipo assim Ele sofrendo Aquele preconceito E tudo mais O Logan Ele é muito mais pesado O Logan mostra Como aquele universo Ele é ruim Para os mutantes Sabe Que eles tem que ficar Escondidos E tudo mais Então aí com o WandaVision Acho que eles A mesma forma Que eles exploraram Isso no Logan De mostrar O que acontece Quando um super ser Chega num estado desse É o negócio Com a Wanda O que acontece Quando alguém Tão poderosa Quanto a Wanda Que não tem nem noção Do quanto ela é poderosa Porque Ela vai aprendendo Bastante nessa série Ao longo da série E tal O que acontece Quando um personagem Desse Tá numa situação Dessa Sabe Numa situação Que ela quebra Porque a cena Que ela cria ali Que ela toma Westview É engraçado Porque ela não faz Assim Ah haha Eu vou tomar Essa cidade De Westview Tipo não é isso Sabe Ela tipo Ela tá tão mal Ela tá tão mal Cara Que ela meio que Explode ali Sabe E ela nem se liga Tanto no que ela fez E então tipo E aí ela coloca Aquelas pessoas de refém Mas ela não tem Muita noção disso Também Sabe Eu acho legal Porque no The Boys Até no The Boys Que é uma série Que a gente gosta muito Também É o que o The Boys Explora isso Mas o The Boys Tipo O filme da Marvel É muito assim Ou você tem poder E você é super heróico E super bom E não sei o que Ou você é um vilão Ou você tem poder E é um vilão Ou você adquire poder Pra dominar o mundo Fazer uma parada e tal Aí no The Boys É que é uma parada Mais escrachada No The Boys Mas é assim Mano Tem várias pessoas Que você tem poder E você pode simplesmente Não querer ser nada Você pode ser um Tipo Existem muitas pessoas Escrotas no mundo Não que seja o caso Da Wanda Mas mano Às vezes você tem poder E você é escroto Você não Tipo Às vezes você não vai cometer Atos de vilania Ou atos de herói Você só vai tipo Fazer as paradas escrotas Que você faz Com poder Tá ligado E não que a Wanda Tenha feito Uma parada assim Nível The Boys Mas é Pelo menos na série Eu sinto que é assim Mano É uma pessoa Que ela tem poder Ela é super poderosa E tem tipo Problemas com todo mundo É que nem uma pessoa É Não que nem Mas é uma pessoa Muitas pessoas lidam com luto Só que é uma pessoa Super poderosa Que tá lidando com luto Tipo Aí você vê o que acontece E eu não lembro Pelo menos na série Mas as coisas que West viu As coisas que acontecem É ela que realmente que faz Ela que Que cria essa consequência E a vilã Entre aspas Porque a vilã Mais ou menos Que é a vizinha dela Agnes Tipo Ela tá lá Ela aparece Mas não é ela que causa as coisas Ela realmente Quem causou tudo Foi a Wanda E eu acho isso interessante também É então É a vilã Igual você falou aí É tipo a vilã E meio assim É cara Porque a Agatha Na série Ela tem uma parada Que tipo assim Eu acho que ela fica Mais irritada Com o fato da Wanda Não usar os poderes dela Como ela deveria Do que De querer realmente Roubar os poderes dela Então eu até acho A minha visão É que a Agatha Ela quer roubar os poderes da Wanda Exatamente porque a Wanda Não tá usando ele Sabe E ali ela quer entender Aquilo tudo e tal E aí o Esse negócio aí Do desenvolvimento da Wanda E tal Tem um episódio que a gente comentou aí Que mostra a infância dela E tudo mais Além disso Tem a forma que é aprofundada O relacionamento dela com o Visão Que tem a cena que o Telo falou ali Que cara Se você parar pra pensar Olha como que essa cena Ela é importante É uma cena que você vê ali Ela conhece Tipo Ela já conheceu o Visão Mas você vê ali Ela se relacionando com ele Num momento extremamente difícil pra ela Que é o momento que ela tinha perdido O irmão dela E ela tinha se trancado Que é exatamente o que ela fazia Quando era criança Que era ficar trancada ali Assistindo TV E ela tá ali trancada Assistindo série e tudo mais E ela tá extremamente mal E a gente tem um Visão ali Que ele tá tentando entender Esse lado humano Porque ele não entende Ele não é um humano Sabe Ele é muito inteligente Mas ele tá tentando entender E assim Ali ele vai conversar com ela E com a sabedoria Essa frase que ele fala Que o luto é o amor que perdura É incrível Porque ninguém que tá passando Pelo luto Consegue ter Essa visão Sabe Ninguém que perde uma pessoa Naquele momento Consegue ter Esse pensamento Mas o Visão Ele é um ser Super inteligente Então ele tá analisando Aquilo De uma forma Digamos Não sentimental Racional É não sentimental Mas ainda assim Ele fala uma coisa Tão sentimental Sabe E ela vê ali Com outros olhos E tal E você vê Que naquele momento Ele fez muito bem Pra ela E aí a gente não precisa Ver mais do que isso Com certeza Aquilo ali Continua acontecendo Sabe E ela com certeza Também ensinou Muitas coisas a ele Porque por mais Que o Visão Seja uma máquina Depois você vê Que ele entende Muitos humanos Então Um ajudou a evoluir O outro ali Você vê como Que foi o relacionamento Deles e tal Eu achei isso Muito importante E também aquilo Se a Wanda Chegasse no próximo Filme da Marvel Poderosa Do nada Diferente do que ela era Antes A gente Tipo não entendeu É mas da onde Que ela descobriu Que ela pode fazer Essas coisas Então a WandaVision Ela desenvolve Totalmente o personagem E agora a gente Tá pronto Pra ver a personagem Com esses poderes Que ela descobriu Que ela tem E aí eu acho Que a Marvel Ela faz uma coisa Muito boa Não só com o WandaVision Mas com outras Até outros produtos Deles Que às vezes Tem uma coisa Que eles fizeram mal Em alguns filmes Em outros filmes Eles consertam Então igual você falou Tela no começo Aí Os poderes Da Wanda Sempre foram Meio zoados Assim sabe Sempre foi um efeito Vermelho Que a gente Não entendia Muito bem E tal E ficava Putz Beleza E tudo mais E aí a Marvel Ela meio que conserta Isso Ela dá uma justificativa Pra isso Que é de que Ela não sabia Usar os poderes Ela não sabia O poder que ela tinha Exatamente E aí Tipo não tinha como Ela ser a Wanda Dos quadrinhos Que todo mundo espera Que consegue mudar A realidade Que é um dos seres Mais fortes Do universo E tal Se ela não sabia Exatamente Que ela tinha esse poder E se ela não sabia Exatamente Usar Então a série Já desenvolve Muito a personagem Nesse sentido Sabe Aí ter estabelecido Os filhos dela Também Que a gente Provavelmente A gente Provavelmente não A gente vai ter Esses moleques Aí no futuro Porque por mais Que aconteceu O que aconteceu Com eles na série Na cena pós-crédito Do último episódio Tem ali A gente escuta Eles e tal Então vai ter isso No futuro O Visão Se ele aparecesse Do nada No próximo filme A gente também Não ia saber Do porquê Ele apareceu do nada Agora a gente Viu ali Eles usaram Aquele plot Lá do Do White Vision E tudo mais E tal E poder realmente Aproveitar isso Poder ver os personagens Em lutos Porque por exemplo Muitas vezes No filme de super-herói Eles perdem alguém Algum amigo deles ali Morre em batalha Ou então Sei lá Alguém que Praticamente é Família deles Só que eles não tem tempo Pra ficar triste Porque eles tem Que salvar o mundo Então eles não tem Tempo a lamentar Tem que continuar Indo em frente Sabe Então a gente vê Um pouco no ultimato Como os personagens Estão ali Mal depois do Do Bleep lá Do Thanos E a gente vê Por exemplo A Viúva Negra Como ela ficou mal E tal E no WandaVisa A gente pode ver isso Tipo beleza Ela é uma super-heroína Ela é super-poderosa Mas e quando ela perde tudo Como ela fica Fica tão frágil Quanto qualquer um de nós Sabe Então uma das paradas Que eu não curti muito Foi o Visão Branco Porque eu acho Que é uma forma De tipo Reviver o personagem Aí fica muito quadrinhos Fica tipo A parada assim Ah Nenhum personagem Tipo morre Todo mundo pode Reviver e tal Tipo eu não sei O que ele faz Nos quadrinhos e tal Mas achei Tipo sei lá mano Sei lá Não me Não É um bagulho Que eu acho Que ele não precisava Seria mais interessante Se ele realmente Não que ele não é O Visão da Wanda Mas seria mais interessante Se não tivesse mais visão Eu achei assim Ficou meio jogado Achei que a parada Da Mônica Rambô Ninguém se importou Com ela Ninguém liga Pra essa mulher Meu irmão Ela tem os poderes Também não fala Os poderes que ela tem E do nada Ela aprende a usar Ela em água Beleza tem poder Ah o cara quer falar Com você lá no final Ah ninguém se importa Tá ligado Eu achei Quando você falou Da galera lá Que tipo critica Que o pessoal Faz as críticas Baseado tipo Numa expectativa Eu achei também Que a galera ficou A galera fica muito Mano tipo Critica a série Por coisas que ela Acha que vai ter Porque já teve E tipo Não falou que vai ter Tá ligado Tipo a Gui do Mephisto Eu nem sei Quem é esse cara Nunca falou na Marvel Quem que era Na série nunca Deu entender Quem que era Esse cara aí Eu sei Porque a galera Muitas pessoas Que lêem quadrinhos Falam Mas até aí Cara não tem ele Não tem nenhuma menção Dele assim Tipo não Não sei Que a galera Não teve Mephisto Mas você não sabe Quem que é o cara Você não sabia Até alguém te falar Que tem Tá ligado Tipo os filhos da Van Tá ligado Eu sei que você Que mancha de quadrinhos Você já falou pra mim Tela Eles são fodas Por causa disso Porque dos quadrinhos Tem isso Só que até aí Na série Mano é isso Ela gerou dois moleques Do nada assim Que eles estão poderosos E mano não mostrou nada Além disso A coisa do Pietro Eu achei muito Eu achei Que eu fiquei O episódio Foi o episódio Que eu fiquei mais maluco Assim Caralho Não acredito Será que agora vai E não foi no final Só um grassejo Mas eu achei interessante Tá ligado Não tem Eu achei Uma pegadinha Que a galera fez Com a galera Tá ligado Tipo Tem tanta expectativa Com o negócio Que a gente vai fazer Numa zoeira Que pode ser uma zoeira E pode não ser Saca E eu achei legal Assim Então Eu acho que As pessoas tem que ir Pra série Com menos expectativa É uma coisa que eu faço Muito E eu acabo me decepcionando Por coisa que eu crio Na minha cabeça Saca Tipo Ah vai ter tal coisa Vai ter não sei o que E tal Mas no final Eu acho que tem que ir Meio que sem expectativa Assim Porque a série WandaVision Se você pegar lá Os nove episódios É uma série redondíssima Will Redondíssima É total As pontas As pontas Que deixa aberto Assim Que é da Monica Rambeau É muito Whatever É pro próximo É pro futuro Também né É pro futuro Mas tipo Ninguém se importa É meio que Capitão Marvel Tipo Tanto faz O bagulho da Wanda É tipo Beleza Uma coisa que a gente Vai ver Uma hora Mas também Não é tão importante A curto prazo Assim Então Eu acho que Sei lá Eu acho que tem que ser Meio que assim Saca Mas é Beleza A próxima série Que vai estrear É o Falcão E o Capitão América Acho que as pessoas Estão com a expectativa baixa Porque ela parece Uma série bem comum Pode ser que não seja Mas ela Dá a impressão Que ela seja Uma série mais comum De ação Só que Por exemplo Quando tiver a série Do Loki Que já deixou claro Que ele vai viajar No tempo E consertar Uns tracks Fazer Mano A galera vai fritar De novo Eu tenho certeza Vai criar muita expectativa Porque é uma série Que já abre E já abre E disso Então eu Eu acho que A expectativa Estraga um pouco As coisas De umas coisas Que podem ser legais Assim Total É Eu tenho uns pontos Pra falar sobre Essas coisas Que você falou Foi até bom Você falar sobre elas Que é o seguinte Cara Sobre o bagulho Do Visão Eu acho o seguinte Cara Eu também acho Que esse bagulho De personagem voltar Eu entendo que Por exemplo O Visão do WandaVision Ele não é o Visão Do Ultimato Ele é Um Visão Que a Wanda criou Baseado no Visão Que ela conhecia E aí O Visão O novo Visão Agora que vai ter Que vai surgir A partir do Visão Branco Já é um outro Visão também Não é o mesmo personagem Mas eu acho Que existe nos quadrinhos Tantos personagens Para serem Trabalhados E que provavelmente Muitos não vão ser Porque é muito personagem No final das contas Que eu acho Que às vezes É bom você abrir mão De uns personagens Sabe Falar Pô Eles já fizeram O que eles tinham Pra fazer aqui Eu cito o negócio Da Gamora Tipo A Gamora É uma outra Gamora Eu acho isso da hora Porque é uma outra Gamora Aquela Gamora Que a gente gosta Ela realmente morreu Mas ainda assim Seria legal se Ao invés dele De ter uma outra Gamora Não tivesse uma Gamora Mais Sabe É tudo bem que Provavelmente no Guardiões Eles vão usar Esse negócio De uma Gamora Que não tem um conhecimento Que vai estar conhecendo O grupo de novo Do Zero Vai ser engraçado E tudo mais Mas seria legal Se ela realmente Tivesse morrido Fosse outra personagem Tipo O Groot Por exemplo Quando ele morre O Baby Groot Não é o Groot Do primeiro filme Ele é um novo Groot Sabe Então eu acho legal Que pelo menos Isso eles fazem Eles são A gente realmente O personagem morreu É uma nova versão dele A partir de um pedaço dele Que é recriado Mas eu também acho Que as vezes Os personagens Deveriam ficar mortos Mesmo Sabe Deveriam não aparecer Ou então Tipo Não precisa morrer Mas por exemplo O Capitão América O Capitão América Eu espero que ele não volte Porque ele ficou velho Lá e tal E beleza Ele já cumpriu O que ele tinha que cumprir Sabe Agora usa outros personagens E tal E aí tem um negócio Que Tem uma outra coisa Que você estava falando Ah Sobre o negócio do Mephisto Sobre a expectativa É engraçado Quem acompanha os vídeos No meu canal Viu que no começo Eu estava muito É receoso A falar do Mephisto Eu não queria falar Tanto que tem um episódio Que foi o episódio Acho que foi o episódio 3 Ou foi o 4 Que todo mundo Começou a falar do Mephisto E nesse episódio Eu falei Mano Eu não vou falar do Mephisto ainda Porque pra mim Era o seguinte A única coisa Até aquele ponto Que estava fazendo As pessoas acharem Que o Mephisto Ia aparecer na série A única coisa Era as pessoas Saberem do plot do quadrinho Que no quadrinho Ele controla a Wanda E tudo mais Porque na série Até então Não estava dando Nenhum indício disso Tipo Beleza Esse é o plot dos quadrinhos Só que se você não viu Nada disso na série Você trazer isso Só porque é um plot dos quadrinhos Sabe Tipo A série não é obrigada a fazer E aí Tudo bem Que depois foi tendo indícios E ainda assim Chegou um outro momento Que eu falei Ó galera O Mephisto é esse personagem Mas eu não vou falar Tipo Que eu acho que ele vai aparecer Porque eu não acho que ele vai aparecer E eu fui receoso Só que aí Até do Pietro Até a parte do Pietro Faria sentido ter Tipo Inserir em o Pietro Da Fox Porque há várias realidades Ela tá pegando Um Outro Mercúrio e tal Aí beleza Ele no final não teve nada Mas aí faz sentido Tipo Você criar a expectativa Em cima do Agui Que faz sentido na série É total Aí o negócio do Mephisto A única crítica Que eu tenho um pouco A produção da série É que eu também acho Que por mais que as pessoas Tenham sido muito emocionadas Eu também acho Que eles tipo assim Eles deram muita corda Pra isso E tipo Eu não acho que precisava Sabe Então o bagulho do Mephisto No começo eu achava Só a brisa da galera Mas depois começou A ter tanto Easter egg Digamos assim De referência ao personagem Ainda era menor Então tipo Por exemplo O bagulho do Mercúrio Que muita gente ficou frustrada E eu confesso Que eu fiquei um pouco frustrado Também É uma coisa Que tipo Eles colocaram Tipo Eles cataram um ator Que fez um personagem Num outro universo Trouxeram Pra depois falar Que o personagem Não é nada Sabe Então tipo assim E aí tem o Paul Bettany Também Que eu acho que o Paul Bettany Tem um vacilo Que ele deu aí Que ele ficou falando Que os últimos três episódios Iam ser inacreditáveis E ele falou Que ele interagiu Com um ator Que ele nunca achou Que ele ia interagir Na vida dele Que ia ter uma aparição Que ia ser muito maior Do que a aparição do Pietro E no final Ele só tava de troll Mas a série Não precisava disso Sabe E aí isso você faz Que aumente a expectativa Das pessoas As pessoas já são Assim por si só Mas aí você fica Dando Corda pra isso E depois as pessoas Se decepcionam E no final das contas Você não precisava Ter feito isso Com a sua série Porque a sua série Não é sobre isso Sabe Então tem esses pontos Que eu acho que Tipo eles deram Uma vaciladinha Eu acho legal A gente ficar com teoria Sobre a série Sabe Eu acho legal isso Isso daí faz parte Essas séries que Elas não saem De uma vez Igual no formato Netflix Que elas Saem um episódio Por semana A gente tem essa semana Pra ficar pensando sobre Era assim com o Lost Foi assim com o Game of Thrones Enfim Com outras séries de sucesso E agora com o WandaVision Eu acho legal A gente fazer essas teorias Eu acho que faz parte Do Acho que deixa bem rico A série E eu acho que faz parte Também da diversão Sabe Eu acho que a diversão Além do momento Que a gente tá vendo a série É legal os debates O que eu acho Que é um problema É você se incomodar Se o que você achar Que vai acontecer Se as teorias Que você acha Que elas vão Se tornar realidade na série Elas não acontecer Você se frustrar Porque tipo assim Legal você fazer teorias Só que você não tem que se importar Em estar certo sobre ela Sabe Beleza Tipo eu tinha a teoria De que mano De repente Eu podia acabar a série Igual nos quadrinhos Tem a frase dela Que é No more mutants Que ela acaba com os mutantes Eu achava que nessa série Tinha a chance De no final da série Ela criar os mutantes Isso é uma parada Que eu achei Que poderia acontecer Eu tinha expectativa Sobre isso Não aconteceu Beleza Não é uma decepção Porque a série Não era obrigada A atender Essa teoria minha E não aconteceu Ok Porque isso não é uma falha Da série A série não começou A levantar isso E não fez A série não levantou isso É uma coisa que poderia Ter acontecido Então eu acho Que as pessoas Elas também tem que saber Que criar teorias É uma parte divertida Do processo E ela não precisa ser Uma parte assertiva Entendeu Pode não ser nada E no final Quando você fala Putz não foi nada Daquilo foi uma outra coisa E legal pra caramba também Sabe Então eu acho que É isso As pessoas tem que Baixar E até legal não acertar Pra falar a verdade Porque tem muita série Que eu assistia Tipo sei lá Walking Dead Na época que eu assistia Game of Thrones Que as pessoas levantavam Teorias Uma teoria que Tipo quase ninguém Tava imaginando Algumas pessoas levantavam Aquela teoria Todo mundo tinha conhecimento Sobre aquilo E aí quando você Assistiu o episódio Acontecia exatamente O que a teoria Previu E era um pouco chato Porque você falava Putz se eu não tivesse visto Se eu não soubesse disso Ia ser tão foda E se eu não fosse Exatamente assertiva Também ia quebrar Minha expectativa Mas aconteceu Exatamente do jeito Que eu esperava Então assim É legal isso também Mas acho que as pessoas Tem que entender Essa parte De discutir Sobre o episódio Mais como uma parte Divertida Do que Sabe Como uma parte Que vai Interferir No seu Sentimento Sobre a série E também acho Que a galera Tem que fritar Um pouco menos Porque a galera Ela é muito Sabe Ah eu quero MC Eu quero não sei o que Cara Eles vão colocar Os X-Men Eles vão colocar O Quarteto Fantástico Em algum momento Eles não precisam Ter pressa pra isso A gente ficou 10 anos Sem isso Claro que eu O Telo Acho que sabe Porque eu já conversei Muitas vezes com o Telo Que eu sou fanático Pelos X-Mens Tipo Eu gosto mais dos X-Men Do que dos Vingadores Na minha infância Foi um Os quadrinhos Os desenhos Que eu mais assistia E tal Que eram bem Presentes aqui Pra mim E tudo mais Gostava muito Das mensagens Eu não vejo A hora dele surgir Só que não precisa Tipo assim Ah Como eu quero Que isso aconteça Isso vai acontecer Aconteça o quanto antes Não Provavelmente Inclusive Eu acho que Essa fase Da 4 da Marvel A gente vai ficar A fase 4 inteira Provavelmente Sem isso acontecer E aí eu acho Que vai começar A acontecer Lá no final Sabe Eu acho que Essa fase Ela vai ser Sobre explicar O multiverso Esse negócio E colocando isso Na nossa cabeça Isso aí fazendo As coisas Se desenvolver E no final Dessa quarta fase Que vai surgir E depois Nas outras fases Vão ser assim Porque Essa primeira As fases anteriores Da Marvel Elas são várias Eu acho que são Três fases Então eu acho Que ainda vai demorar Um pouco Pra gente ver isso Então é bom Abaixar essas expectativas Pra você Pra você não se decepcionar Nos projetos futuros Aí É É porque Hoje em dia O pessoal Assiste Além de assistir O episódio Ainda fica a semana Inteira Consumindo Conteúdo do episódio Aí eu acho Uma da hora Você pegar Um treco No WandaVis Eu tinha os comerciais Que eram sobre marcas Que existiam Que achavam legal Que no final Não levaram pra nada Assim Daí o cara pega Oh mano Pode ser que seja isso Eu acho legal Mas é que Eu acho que o pessoal Meio que assistiu Outra série Tá ligado Quando acontece Essas discussões Assim Do Mephisto Ah beleza Mano Você nem sabe o que é Pô Que queremos não E o público De quadrinhos No Brasil Não é tipo Nossa Gigante Todo mundo lê Principalmente esse Que é muito específico Saca Aí tipo Mano Como você tá Tipo Esperando tanto Um negócio Que você ficou sabendo Tipo semana passada Que ele existia Tipo Você tá assistindo Uma outra série Você não tá assistindo A série que tá Aparecendo Saca É total Concordo É Porque se for assim Convenhamos que É muito fácil Você fazer uma série Se é pra fazer Assim com essas teorias Mano Qualquer episódio Lá você coloca Sei lá Um bagulho de um mutante Um trequinho lá Dá pra você ficar Colocando um monte Desse treco aí Tanto que eu acho Eu tenho opinião Que eles vão colocar Alguma coisa tipo Grande nesse falcão E no Soldado Invernal Por causa que Isso é uma série Mais comum Tipo Meio que pra chamar O pessoal assim Tipo Ah meu Deus O que será que vai ter No bagulho aí E tal E mano Sei lá Tem que deixar as coisas Andar como elas são Por exemplo O melhor filme da DC É o El Coringa Vamos ver O Joker lá Tem os Os filmes do Batman Do Cavaleiro das Trevas Que não era O universo Da DC ainda Era o filme separado E o Joker é a mesma coisa É um filme Sozinho Só ele É começo Meio fim Que não precisa ter O Joker 2 Apesar Dependendo da galera Talvez eles façam Cara Mas é isso É redondinha A parada ali Não tem Acho que no Joker Não tem quase nada Não tem Não tem nenhum negócio De easter egg Coisa tipo De ficar Confabulando e tal E as vezes tem que olhar Eu na minha Mídia opinião Eu acho que tem que olhar Mais pra esse lado Assim De os caras pensarem Mais e fazerem As coisas redondas Mais legais Do que sempre Pensar no MCU Porque essas coisas São inevitáveis Por exemplo O Homem-Aranha Eu tenho quase certeza Que o Homem-Aranha Vai ser a parada Tipo Vingadores Que vai ter os outros Homem-Aranhas lá Vai ser o Homem-Aranha No multiverso e tal Apesar de eles estarem Escondendo falando que não Então essa parada Vai rolar Tá ligado Não tem porque Tipo todo negócio Que a gente vê da Marvel Tipo É que ser isso Tipo Caraca Todo filme Por exemplo O Soldado Invernal E o Davião lá Não é uma parada Que me interessa muito Eu vou assistir também Mas não é uma parada Que eu Pelo menos por enquanto Não tá me interessando Mas tipo Outra Meu pai Por exemplo Sempre um cara Que super assistiria Tipo São É mais um filme de ação Bem mais pé no chão Um monte de pessoas Pode se interessar E tipo Pode ser cada coisa Ser original Tipo A gente vai ter filme do Blade Pode ser um filme de terror Sangrentão Tipo várias paradas O Deadpool Por exemplo O primeiro e o segundo Ele é só palhaçada Ele é um filme Dois filmes redondinhos E não é um filme Que você fica teorizando Ah o que vai vir no universo Do X-Men Depois disso E tal É só o filme Senão a gente vai viver muito A margem disso E tipo Eu adoro Teorizar as paradas Tipo Saber e tal E ver E as coisas Meu Deus O que tá acontecendo Mas no final Eu acho que É mais assertivo Fazer essas coisas redondinhas Que vai vir Por exemplo A série Essa que eu tô realmente Hypad É o What If Eu também Que provavelmente vai dar em nada Tipo no universo Não vai dar em nada Vai ser tipo Eu imagino E o que seja Que nem o Love Death Não sei o que Robots lá Que são um monte de curtas Tipo Fodões Fodões Produzidos assim Imaginação e tal E mano Cada episódio é aquilo Tipo Eu já vi que vai ter Tipo Um Que o universo É o Capitão América Que é zumbi E o gavião Acho que tem que caçar ele Alguma coisa assim É Eu não lembro Mas Tem um do Pantera Que ele é o Senhor das Estrelas Né É Tipo Olha que viagem Tipo Muito diferente É E um que é Quem que é A Capitã Britânica Né Aquela namorada Do Capitão América Lá Sim Isso é muito importante Vai ver vários episódios Que são tipo Todos redondinhos assim A animação Que é uma coisa diferente E vai ter aquele cara Né Will Que é um Cara da galáxia Lá Aquele que vai ver As realidades Né Sim Desse negócio E não sinceramente Ele pode ficar Vai ter o filme Vai ter a série Da Miss Marvel Lá Que eu tenho um quadrinho Que eu li Que é muito da hora Eu queria ler Todo mundo gosta Mano Se quiser eu te empresto depois Porque é muito legal E é uma parada Eu achei pelo menos Eu li o primeiro Assim O primeiro volume Encadernado É uma parada diferente É uma parada Que fala bem Sobre representatividade E é bem sessão da tarde É muito da hora Apesar de ser importante E tal Então Mas tem que deixar Os caras Quando fazem as coisas Separadas Porque é inevitável Ter coisa do MC É inevitável Você falou Uma hora Uma hora Uma hora vai aparecer O X-Men Só que a parada Que tem tanto Mutante É tão grande Que é como se fosse Um outro universo De Vingadores Porque tem muita coisa Que eles podem fazer De filme Então Eu sei lá Eu acho que Para melhor apreciação Acho que Não baixar as expectativas Eu acho Mas trabalhar com as expectativas Que tem dentro da série Assim É então Eu também acho Total E tipo assim Uma coisa que eu acho Que a galera Tinha que apreciar isso É exatamente Para encorajar eles Sabem A fazer mais disso Porque por exemplo Os X-Men Cara Os X-Men São tantos personagens Cara Sem zoeira Mano Porque assim Os X-Men Para a galera entender Os quadrinhos Eles sempre foram Muito maiores Do que os Vingadores Os X-Men E o Homem-Aranha Tipo O quadrinho Que mais vendia da Marvel Era X-Men E o Homem-Aranha Então Eles desenvolviam muito O universo dos X-Men Porque eram os quadrinhos Que mais vendiam Então a gente tem Mais personagens Dentro dos X-Men Do que a gente tem Dentro do Dos Vingadores Por exemplo Claro que a galera Conhece os mais famosos Que é o Wolverine Tempestade Professor Xavier Jean Grace Cloppe e tal Mas cara Tem muitos personagens E não vão ser Todos esses personagens Que vão ter espaço No cinema Tá ligado? E eu acho que seria Do caramba Se eles pegassem Tipo uma série E fizessem uma série Com os personagens Que não vão aparecer Tanto no MCU E nem precisa Tipo fazer a série Para desenvolver eles Para o MCU Pode ser uma série Só para a gente ver Mais mutantes Sabe? Então eu acho Assim Que a gente Realmente tem que Apreciar isso Porque é uma expansão Até um dia Até Antes de VandaVision A gente não tinha Uma série do MCU E foi a primeira vez Que a gente teve isso Então você não precisa Cobrar tanto Da série Sabe? Talvez a gente Nunca tiver Igual você falou Você citou O ótimo exemplo Do Blade O Blade Será que ele vai Entrar no universo Do MCU mesmo? Talvez sim Mas se tipo Não Se ele for mais Contar uma história Ali do personagem Tal E por mais Que ele entre No MCU Não sei exatamente O que vai empurrar Ele e tal É beleza Tipo por exemplo O bagulho que você Falou da Monica Rombol A Monica Rombol Eu acho que o papel Legal da série É ter desenvolvido A personagem Ter mostrado a personagem Pegando poderes E isso Tá ligado? Porque no próximo filme Não precisa mostrar Ela pegando poderes Não precisa perder tempo Com isso Porque mostrou No Wandavision Mas no Wandavision O problema é que Ela não faz nada Na série Tipo Ela não causa Nada ali Tá ligado? Nada As coisas que ela Faz lá fora Dá errado Tipo Ela cria o carro Vai entrar com o carro Não dá pra entrar com o carro Tá ligado? Tipo Faz o bagulho lá Então tipo assim Ela não faz nada Mas legal que desenvolveram Um pouco com ela Que no próximo filme Provavelmente a gente Vai ver ela fodona Ela com uma grande importância E a gente já viu O desenvolvimento dela aqui Não precisa ver lá E foi bem pouco Sabe? O que a gente viu Então Eu também acho Cara Acho que tem que baixar Um pouco a expectativa aí Porque no final das contas Você vai acabar se frustrando E tomara Eu espero muito Que eles continuem fazendo Mais coisas desse tipo Sabe? Mais coisas do tipo WandaVision Mais coisas do tipo What If aí Que você citou E tudo mais Porque assim Entendam que a gente Não vai parar de ter As coisas do MCU A gente vai ter muito mais Essas coisas Do que os WandaVision What If da vida Mas ter um WandaVision What If ali De vez em quando É muito importante Porque por exemplo Se você for assistir What If E você ficar pensando Putz Será que Esse Pantera Que na verdade O Senhor das Estrelas Vai aparecer no MCU Não sei o que Aí você vai acabar E nunca a expectativa Que vai te frustrar Sabe? Tanto Will Que eu acho que Aquele núcleo lá Da Sword e tal Da Monica Rambeau Mano Agora que eu parei Pra pensar que você falou Ele não leva a nada Não leva a nada A sério Eles não fazem nada Não fazem nada Eu nem tô lembrando aqui Tipo assim Ah movimentou Não movimentou Nada Nada Isso aí Will Convenhamos que é um puro reflexo Tipo assim Ah aqui ó É o filme da Marvel Pra vocês verem Ah tem coisinhas da Marvel Aqui do filme Mas porque não faz nada Não foi A Monica que ela fez Nem lembro agora O que ela fez Quando ela tava lá dentro Ela entrou Saiu da parada Fez uma resenha Nada 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 Podia a série Podia andar bem melhor Lá só quando Tá muito Mais interessante Que no final das contas Eles queriam parar a Wanda Mas quem parou a Wanda De verdade Fez ela refletir Sobre o que ela tava fazendo Foi a Agatha Não foi Tipo Então mano Então A Monica Ela descobriu do bagulho do Pietro Ah tá Acabou Tem uma porradaria Que ela nem participou da porradaria Não que eu me lembre Pelo menos Nada 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 Tem que acabar Inclusive Bem sem gra Mano Eu não sei Eu acho que ninguém gostou Tipo aquele O cara asiático Eu achei ele muito legal O ator é muito carismático A Dars também É a Dars Eu gosto As pessoas odeiam dela Eu gosto Eu acho a personagem legal Eu gosto da atriz e tal Mas mano Sei lá cara É meio chá Exército de novo É puta O vilão Não Cara Sabe uma coisa Que eu acho muito ruim Isso eu acho ruim Isso eu falo Puta Isso é ruim Bicho É um negócio lá Do Aquele vilão lá O líder da sword lá Tá ligado O cara lá Que é o É sempre o general vilão Puta Isso é ruim Demais Nossa Will tem uns Dez generais vilões No MCU inteiro E ele não tem Tipo assim Zero carisma Zero motivação Tá ligado Porque ele fala assim Ah A gente quer fazer não sei o que Mas no final Tá ligado Tem uma parte Nossa Sei lá cara É muito Tem aquelas cenas clássicas De vilão De ele contando O plano dele Não sei o que Mas no final Ali ele não Sabe Putz cara É E ele Meio que Ele é mal Por ser mal Não que ele seja mal Mas ele tipo É daquele jeito Porque ele é assim E tipo Não faz nenhum sentido Porque como que um cara Que tipo é pra controlar Ele quer tipo Deter ela Quer Primeiro que ele não vai conseguir Sim Ele tentar parar Dizendo Não vai conseguir Daí tipo Fica nessa lenga 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 Nossa senhora O que eu acho assim Eu acho que ter a Sward Ter a Monica Rambeau Ter a Darcy O Jimmy ali No WandaVision Eles Foi positivo Pelo seguinte Que no futuro São coisas que já estão Estabelecidas pro futuro A Sward Ela vai ter Mais papel Nessa outra fase da Marvel E a gente agora Já teve a Sward A gente já sabe o que que é A Monica Rambeau Ela já vai estar com poderes No próximo filme Isso aconteceu no WandaVision Existe a expectativa De que a Darcy Também esteja com problemas Com problemas não Com poderes Com poderes Então isso desenvolveu também Pegar o Jimmy Que é um personagem antigo Tal e coisa Eu também achei positivo Eu só achei que podia ser menos Porque se no final Eles não iam fazer muita coisa Eles podiam realmente Aparecer pouco Pra não fazer muita coisa O que eles quisessem Ali desse errado Mas não ficar Tipo sabe Com uma par de destaque Que no final Não ia dar em nada Se a gente não ia dar em nada Então é melhor não ter dado Tanto destaque assim Sabe É tipo Tem as coisinhas legais E tal Que a galera voltando Mas tipo Já tá mostrando também Muito esse bagulho Do pessoal Como que é Quando o pessoal voltou Do bleep e tal Mano Já mostrou também Tem que passar Essa fita aí E sei lá Enfim Mas no final Só deu Positivaço E novamente Só pra citar O fator positivo aqui É a gente poder ver Os personagens em outra ótica Porque por exemplo Eu não tinha noção Que a Elizabeth Olsen E o Paul Bettner Eram tão bons atores Principalmente a Elizabeth Olsen Porque o Paul Bettner Ainda tinha feito Alguns outros filmes maiores Pelo que a galera falava Mas sabe Ver o quão os atores são bons Ver os personagens ali Em um outro Em um Um outro ponto Sabe Eu cito um saldo positivo Do Ultimato nisso também Porque o Ultimato A gente vê ali Os personagens em luto A Viúva Negra A Scarlett Johansson Que é uma baita atriz A gente vê Aquele lado dela Sabe O Ultimato Eles tão muito bons também E todos os atores Eu acho assim É bem da hora Muito bons e tal E só uma coisa aqui Antes de terminar Cara Teve uma parte Que a gente tava falando Sobre como a Wanda Vai ser poderosa E é citado No WandaVisa Não sei se você percebeu Que ela é mais poderosa Que o Doutor Estranho Ah eu lembro mais ou menos Vagamente Que quando a Agatha Tá conversando com ela Tá discutindo com ela E tal A Agatha Ela fala pra ela Você é mais poderosa Do que o Mago Supremo Que é a forma Que aquela galera Do Doutor Estranho Manda aquela galera Os meus monges lá Do Doutor Estranho Eles chamam ele De Mago Supremo Então ela é mais poderosa Do que o Doutor Estranho E a gente vai ver Isso aí Isso aí no futuro E tal E cara Tinha uma coisa Ah uma coisa Que eu queria fazer Só pra gente finalizar Indicar até pro Telo Eu já indiquei né Mas vou indicar pro Telo Que eu sei que ainda não viu E pra quem Quem não viu aqui É se você puder Ver no Disney+, O Avanti Marvel MCU Que vai mostrar os bastidores O making of E aí você pode pensar Putz making of Eu não gosto de assistir E tal e tudo mais Mas cara É tão interessante Do WandaVisa 50 minutinhos ali Sabe E você vai dar muito valor Porque por exemplo As músicas da série A forma que eles criaram Que eles desenvolveram Sabe Isso mesmo De como eles fizeram Cada episódio Tem uma coisa Telo Que por exemplo Os episódios Não eram sempre gravados No mesmo cenário Só que como mudava as décadas Eles tinham que modificar muito Então eles gravavam Às vezes num dia E no outro dia Ter gravação Com cenário diferente Eles tinham 12 horas Pra mudar tudo E passavam a noite Mudando o cenário Pro próximo episódio Sabe Aquilo mesmo Do episódio Muita gente não sabe Dos dois primeiros episódios Serem gravados com plateia Exatamente pra Eles podiam só inserir As risadas ali Podiam só fazer isso Mas colocar uma plateia É um capricho É podiam gravar a série Tipo assim Gravar ela normalzinha Mas eles foram ver Como ela era gravada Antigamente E gravaram os dois Primeiros episódios Igual uma peça de teatro Diretão Sem muito corte Sem muitas regravações Porque era assim Que as séries eram feitas Antigamente e tal Então enfim Fica aí Tipo Essa indicação Sabe Eu acho incrível Cara Eu assistirei Vou aproveitar Que eu estou de férias Verei Aproveitar o pessoal também Que tá animado né Com as teorias Vale a pena ver também E mano Também o Will Convenhamos que agora Não vai faltar A série da MCU Porque eu acho Que assim que acabar O Falcão Que a data de gravação Que a gente tá começando Começa na sexta Depois que acabar O do Falcão Eu acho que Não quase Em certeza Que é em seguida Mas acho que um pouco Tipo uma duas semanas Depois tem Não sei se é o What If Ou já é a do Loki E por aí vai E vai seguindo Vai seguindo Vai seguindo Então de série A gente vai ficar Sempre vendo Alguma coisa nova Toda semana Total Além dos filmes né Então vão ter Muita coisa aí Muita coisa aí Pra ver Telo mano Obrigado aí Por ter participado O Telo O Telo galera É uma pessoa Que faz muita coisa Na internet Então fala aí Telo Todas as coisas Que você faz aí Cara Principalmente A coisa principal É o TikTok Então se você quer ver Coisinhas divertidas Sobre games Vocês sigam lá No arroba Telinho McFly Além do TikTok Tem as Lies Eu faço também No TikTok E na Twitch Então sigam lá Caras também Telinho McFly E pra quem quiser Ver a resenha E conversar bastante Dá pra seguir no Twitter E no Instagram Que é tudo Telinho McFly E tem o YouTube também Tem o YouTube Tá meio parado Mas vai continuar Vai voltar Vai voltar O meu também tá A galera aí tá percebendo Mas enfim É com carinho É parado Mas é com carinho Que nós faz A gente tá se desenvolvendo aí Valeu Telinho Por ter participado Valeu galera Por ter assistido Até o próximo vídeo Uhul Falou Uhul Põe a música do Will Pé, pé, pé Pé Telo Vídeozinho Vídeozinho Você não vai acreditar Não gravou Não tinha apertado O botão de gravar Mentira, mano Zoeira Zoeira, véi Zoeira Eu vou colocar isso No vídeo Caramba Tchau 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 Tchau